Olá, bom dia e segundo ano enfermagem, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai estar dando início a uma nova disciplina, que é preparação para exames. Então, nós vamos ter duas aulas, tá? Nós vamos ter a aula de hoje e a aula da próxima semana, tá? E as aulas que vão precisar realizar em laboratório, a gente vai fazer quando a gente voltar, tá bom? Então, pessoal, certos tipos de exames e procedimentos médicos são importantes, né? Que se tem uma posição correta do paciente, ou seja, que o técnico de enfermagem, ele deve saber o posicionamento correto. Por quê? Porque a posição correta, ela gera um enorme impacto na saúde e na recuperação daquele paciente. Porque cada posicionamento correto, ele é fundamental, ele é crucial. Pessoal, o exame físico, ele é extremamente importante para o paciente, pois o exame físico, ele investiga o corpo e o estado de saúde daquela pessoa. Envolve várias técnicas, como inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfato. E quem faz essas técnicas é o enfermeiro e o médico. Então, existem vários pontos importantes do exame físico, como aferir o peso, aferir a altura, os sinais vitais, realizar um exame céfalo-caudal, né? Da cabeça aos pés. Toda essa avaliação, ela faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, tá? Então, o exame físico, ele é muito importante porque ele coleta dados básicos sobre o estado de saúde do paciente, ele identifica e confirma o diagnóstico de enfermagem ou o diagnóstico médico. A pessoa consegue tomar decisões clínicas relacionadas ao gerenciamento e à mudança do estado de saúde do paciente. Avalia os resultados dos cuidados implementados. Então, pessoal, a preparação para o exame físico, ele é extremamente importante, que envolve as posições, tá? Então, uma preparação adequada do ambiente, dos equipamentos e do paciente vai conseguir assegurar um exame físico completo, tranquilo e com poucas interrupções. Então, o exame físico, ele precisa de alguns princípios, de algumas orientações. Como, por exemplo, o paciente ou enfermeiro, ele deve estar em posição correta, tanto para que ocorra o posicionamento do paciente quanto o exame físico. A iluminação deve ser adequada, se possível, uma luz natural ou artificial de cor branca, para que essa iluminação seja de fácil visualização do procedimento. Deve ser preservada a privacidade do paciente, tá certo, gente? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O paciente, ele tem direito a um acompanhante durante o exame. Então, todas essas orientações são orientações também de enfermagem. Então, esse posicionamento vai depender muito da manobra que vai ser realizada e das estruturas que vão ser analisadas. O paciente, ele deve ficar o menor tempo possível exposto durante a realização dessas manobras, tá? Não deve causar nenhum tipo de constrangimento ou desconforto. Por isso que é importante, no caso, nós da enfermagem, manter um sigilo, manter um cuidado com o paciente, tá certo? E aí, nós temos vários tipos de posicionamento que a gente vai ver durante a aula. Então, aqui a gente tem as razões de colocar o paciente em um posicionamento adequado. Primeiro seria manter uma boa postura, facilitar a respiração. Tem pacientes que não conseguem ficar numa posição e preferem ficar numa outra pra ter um conforto melhor. Prevenir úlceras de decúbito. A gente sabe aí, a gente estudou também, né? Nas aulas passadas, que a úlcera de decúbito, ele é... Ela acontece quando ocorre uma pressão do tecido do osso sobre a cama, quando o paciente fica muito tempo, tá? Então, a gente deve prevenir realizando mudanças de decúbito. Então, essas mudanças ocorrem, a mudança de posicionamento do paciente, tá? De duas em duas horas. Realização de exames médicos. Realização de cirurgias. E realização de alguns procedimentos terapêuticos, tá? Então, posicionar o paciente é muito importante, tá, pessoal? Pra que realmente esse exame físico, tá? Em relação aos exames, sejam feitos de forma correta. Só ressaltando aqui a importância também de permanecer o paciente coberto, tá? Não trazer o constrangimento pra ele. Com exceção, claro, da área ser examinada, tá? Então, se, por exemplo, o paciente vai fazer um exame de prevenção... Antes de nós conhecermos as posições para a realização de exames, nós precisamos conhecer uma posição que é considerada universal. Que é a posição anatômica. Então, a posição anatômica é quando o paciente, né? O indivíduo, ele fica em pé. A gente considera a posição bípede por quê? Porque a gente tem dois pés. A face deve estar voltada pra frente com o olhar dirigido para o horizonte. Os membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente. E os membros inferiores unidos com a ponta dos dedos voltadas para a frente, tá? Então, essa posição, a posição de estudo, também da anatomia humana, pra gente conseguir localizar certas estruturas. Muito importante aí na anatomia. Aqui nós temos a posição sentada. Essa posição, ela vai conseguir permitir a expansão completa dos pulmões e visão da simetria superior do corpo, tá? Então, ela é muito utilizada como posição de conforto, principalmente quando o paciente, ele apresenta dispineia. A dispineia é a dificuldade respiratória, como por exemplo, quando ele faz uma cirurgia de mamoplastia, cirurgia de tireoide ou qualquer outra cirurgia que vai estar alterando aí o padrão pulmonar, tá? Quando o paciente também está gripado, que o médico pede pra ele ficar nessa posição e o médico pega o estetoscópio pra poder avaliar os pulmões, tá? Pra fazer essa ausculta pulmonar. Então, é muito importante. Outro ponto também é quando vai realizar o exame cardíaco, onde o médico coloca o estetoscópio também pra avaliar o coração. Então, pessoal, a posição sentada é também uma das posições mais utilizadas, tá? Nós temos aqui a posição sentada em relação à coleta do líquido céfalo-raquidiano. Esse exame do líquido céfalo-raquidiano, ele vai servir pra trazer o diagnóstico de doenças, como por exemplo, a meningite ou qualquer outra estrutura do sistema nervoso, tá? E também, pessoal, pra confirmar hemorragias aí no cérebro ou na medula, tá? Então, a punção lombar, ela faz essa coleta desse exame céfalo-raquidiano e pode ser realizada em duas posições, a sentada e a deitada. Aqui nós temos a posição chamada de decúbito horizontal, dorsal ou posição de supina, tá? Então, o paciente, ele fica deitado de barriga pra cima. Pessoal, esses exames, né, eles são realizados pra avaliar aí, por exemplo, as mamas. Então, dentro desse exame ginecológico, nas mulheres, principalmente, o médico ou o enfermeiro, ele faz o exame da mama pra detectar qualquer alteração, né, visível ou palpável, como por exemplo, algum câncer, né, que seja palpável, algum nódulo. Pode ser feito também o exame de abdômen, então, aquele paciente, por exemplo, que refere que tá sentindo muita dor, né, mas não sabe da onde vem. Então, o médico, ele realiza o exame de palpação no abdômen pra localizar essa dor. E o exame de membros, pode ser aquele paciente que esteja, por exemplo, com a pressão alta, com os pés inchados, que pode acontecer, né, retenção de líquido. E aí é feito, nessa posição de decúbito horizontal, a palpação pra avaliar aí a estrutura que esteja com edema. Descrição do procedimento, são o procedimento realizado pela enfermagem, né, pelo técnico também de enfermagem, pra orientar o paciente a ficar nessa posição. Então, o primeiro ponto, higienizar sempre as mãos, né, manter aí os cuidados. Orientar o paciente qual o tipo de exame que ele vai fazer, a importância. Posicionar o paciente, ajudar ele a se posicionar, porque ele não vai adivinhar qual é a posição que ele deve estar. Deitar o paciente de costas com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados por um travesseiro, porque isso vai trazer mais conforto e alinhamento corporal. Pernas estendidas, né, atentar-se para o padrão respiratório, não dobrando o pescoço ou a cintura, tá? Tem pessoas que não conseguem ficar nessa posição, então a gente deve tentar ao máximo trazer o conforto pra ela com o uso de alguns artifícios, como por exemplo, o travesseiro. Manter os membros superiores ao longo do corpo e manter os joelhos ligeiramente fletidos e os pés bem apoiados. Então, com essas técnicas, né, com esses procedimentos, a gente consegue deixar o paciente na posição horizontal. Ideal. Evitar a queda dos pés, tá, gente? Isso é muito importante. Deixar o paciente sempre protegido com um lençol, é aquilo que eu falei, né? Expor apenas a região a ser examinada. Não trazer o constrangimento pra ele, tá, pessoal? É após o exame, colocar o paciente em posição confortável, observando o alinhamento corporal dele, né, nível de conforto, e pontos potenciais de pressão, que a gente viu lá na aula de úlcera por pressão, né, que é os cotovelos, a região do calcanhar, tá, a região sacral. Lavar as mãos após o procedimento, após ajudar o paciente, e anotar o procedimento no prontuário. Essa foto vai representar a posição ventral, ou também chamado de prona. Ela é muito indicada pra exame da coluna vertebral, tá, pessoal? Usada também nas cirurgias da região dorsal, lombar, sacro, coxígea e ocipital. Essa posição, ela tem uma função importante, porque ela consegue melhorar a oxigenação do paciente, e vai diminuir a atelectasia, e vai permitir a distribuição mais equilibrada da pressão positiva, tá, pessoal? Então, isso vai ajudar muito pacientes aí, por exemplo, que estão com coronavírus. Pacientes que têm uma dificuldade respiratória, muitos deles não conseguem ficar em decúbito horizontal, né, com a barriga pra cima. Eles conseguem ficar com o abdômen voltado pra baixo na posição ventral, porque eles se sentem mais confortáveis, e com isso melhora a oxigenação. Então, os procedimentos de enfermagem seriam higienizar as mãos, orientar o paciente quanto ao posicionamento, posicionar o paciente com o abdômen sobre a cama, colocar a cabeça virada pra um dos lados, viu, pessoal? Não esquecer disso. Sempre deve ter um travesseiro pra apoiar a cabeça, pra ele ficar confortável, colocar os braços virados com a palma das mãos apoiadas sobre o colchão, a altura da cabeça e ao longo do corpo. Aqui nós temos uma posição muito utilizada aí da enfermagem, que é o decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito. Essa posição é muito indicada pra deixar o paciente confortável, ou quando, por exemplo, a gente quer fazer a mudança de decúbito em pacientes acamados, tá? Pacientes que têm um potencial risco pra desenvolver aí úlceras de pressão. Ou, por exemplo, pacientes que vão fazer aí cirurgias renais, ou que precisam de massagens, tá? Porque essa posição, ela consegue melhorar o fluxo sanguíneo. Ela é indicada também pra casos de convulsão, tá? Quando o paciente está convulsionando, então a gente coloca aí em posição lateral de segurança, que a gente chama. Então isso aí é o decúbito lateral esquerdo, tá? Porque aí o paciente que está convulsionando, ele tem um risco de estar desenvolvendo a broncoaspiração, né? A aspiração do líquido. Então pra que isso não aconteça, tá? Ele não fique se sentindo mal e sem conseguir respirar, a gente coloca aí em posição lateral de segurança. O decúbito lateral direito, ele é muito indicado em pacientes que estão se afogando, tá? Então o resgate é feito e coloca a pessoa aí em posição lateral direito, tá certo? Então os procedimentos de enfermagem seriam higienizar as mãos, orientar o paciente, posicionar ele sobre um dos lados, colocar a cabeça sobre o travesseiro apoiando também o pescoço, porque aí envolve aí o conforto, tá? Colocar outro travesseiro apoiando sobre o braço que está suportando o peso do corpo e colocar outro travesseiro entre as pernas, tá? Pra aliviar a pressão entre os joelhos, pra que um joelho não encoste no outro e não gere problemas aí também, tá? Essa posição também é importante pra manter o alinhamento do corpo e facilitar a respiração. Meninos, aqui a gente tem a posição SINS, tá? Essa posição, ela é uma variante da posição lateral, ela difere em relação à distribuição do peso do paciente, que ele é colocado aí no hílio anterior, tá? O hílio é o osso do quadril, úmero e clavícula, usada para realizar exames retais, né? Exames de lavagem intestinal, exames vaginais e aplicação disso por supositórios, ok? Descrição do procedimento, tá? O enfermeiro ou técnico de enfermagem deve sempre realizar a higienização das mãos, orientar o paciente, posicionar o biombo, colocar o paciente deitado do lado esquerdo, aparar a cabeça do paciente sobre um travesseiro, é importante, né? Pra poder trazer aí o conforto. Colocar o braço esquerdo para trás do corpo do cliente, flexionar o braço direito e deixá-lo apoiado sobre o travesseiro, colocar o membro inferior esquerdo ligeiramente flexionado, colocar o membro inferior direito fletido até quase encostar no joelho, encostar o joelho no abdômen, deixar o paciente sempre protegido com lençol, expondo apenas a região a ser examinada, tá? Lembrando que quando terminar o exame é importante colocar o paciente em posição confortável, sempre observando aí o alinhamento corporal, o conforto e os pontos potenciais de pressão. Depois, higieniza as mãos novamente e anota o procedimento realizado no pontuário. Aqui nós temos a posição chamada de Fowler ou Semi-Fowler. Ela é muito utilizada em pacientes que eles tenham dificuldade respiratória, no momento da alimentação, em pós-operatório, nasal, descanso e tireotectomia, né? Cirurgia aí da tireoide. Então, essa posição vai indicar conforto, vai facilitar a respiração do paciente e a alimentação, tá? O paciente não pode ser alimentado deitado, tá, pessoal? Isso é lógico, né? Porque com certeza ele vai chegar a engasgar. Então, eleva a cabeceira do paciente, tá certo? Na posição de Fowler ou Semi-Fowler. E aí vai depender muito do grau que vai elevar aí essa cabeceira. Descrição do procedimento. Sempre higienizar as mãos inicialmente. Orienta o paciente que vai subir aí a cama dele, vai elevar a marca, tá certo? E vai posicionar o biombo pra realizar qualquer tipo de exame. Manter o paciente em posição dorsal, semi-sentado, encostado, tá? Com o travesseiro, com o joelho fletido, apoiado entre os travesseiros também pra poder trazer conforto. E elevar a cabeceira da cama em ângulos de 45 ou 90 graus. Verificar se o paciente está confortável. Então, se ele estiver orientado e consciente, o técnico de enfermagem pode perguntar se o paciente está confortável. Aqui nós temos nessas duas figuras a posição de Tredelenburg, tá? Temos a Tredelenburg normal, que é a figura esquerda. E a figura direita é a Tredelenburg reversa, ou também chamada de invertida, ou decúbito proclive. A posição de Tredelenburg, na figura esquerda, é uma variação da posição de decúbito dorsal, no qual a parte superior do dorso do paciente, nessa região onde está a cabeça, ela é abaixada e os pés são elevados. Então, isso mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. E é uma posição utilizada principalmente em cirurgias de órgãos pélvicos, estado de choque e cirurgias de laparotomia do abdômen inferior. Na figura direita, nós temos o Tredelenburg invertida, ou reversa. Ela é utilizada para tratar, por exemplo, o embolismo venoso. Melhora também a circulação da região cerebral, né? A circulação de sangue, de oxigênio. Atinge o nível efetivo de anestesia epidural, ou espinhal. Previne o broncaaspiração de vômitos e encostitamento de vasos, tá? É para a colocação de catéteres venosos centrais. E a posição também é utilizada em cirurgias de cabeça-pescoço. Ou procedimentos ginecológicos. Porque isso vai fazer com que o fluxo sanguíneo, nessas áreas, ocupa uma redução. Essa posição também é indicada, ou o Tredelenburg reversa, para facilitar a respiração em pacientes com sobrepeso e obesos, tá? Colocar um paciente com sobrepeso nessa posição alivia a pressão na cabeça, devido ao peso excessivo do abdômen em cirurgias oftalmicas. Descrição do procedimento. Higienizar as mãos, orientar o paciente, posicionar o biombo, colocar o paciente na posição adequada, inclinar a cabeceira da cama, que aí vai depender muito do tipo de procedimento, se é o Tredelenburg normal ou se é o reverso, porque essa inclinação, ela varia. Elevar os pés da cama, de forma que a cabeça fique mais baixa em relação ao corpo. Pessoal, aqui nós temos a posição ginecológica ou posição litotômica. Essa posição, ela é muito utilizada no exame preventivo aí do colo do útero, tá certo? Ela é bem utilizada para que o enfermeiro, ele possa realizar a coleta do material. Então, ela é indicada em posições, aliás, em exames ginecológicos, proctológicos, urológicos, sondagem vesical, tricotomia, parto normal. Então, nessa posição, o paciente, ele permanece em decúlpito dorsal, com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em perneiras acolchoadas e os braços estendidos e apoiados. Aqui nós temos a posição geno-peitoral, ou também chamado de genito-peitoral. É o decúlpito no qual o peito e os joelhos do paciente, eles ficam apoiados no leito e é caracterizada por se verificar um apoio simultâneo aí do peito e dos joelhos no mesmo plano horizontal, ficando o eixo do tronco inclinado de trás para frente e de cima para baixo. A cabeça, ela deve estar lateralizada, como nessa figura, apoiada sobre os braços. Então, essa posição, ela é indicada principalmente em exames aí do reto e do cólon. Descrição do procedimento, higienizar as mãos, orientar o paciente, posicionar sempre o biombo, tá pessoal? Solicitar o paciente para que fique em decúlpito ventral, apoiar o peito do paciente de encontro com o colchão, pedir para ele fletir os joelhos, solicitar o paciente para que descanse o peso sobre a cabeça, ombro, o peito e os joelhos. Então, todas essas orientações aqui, o técnico de enfermagem junto com o enfermeiro faz com o paciente. Aqui nós temos uma posição também muito utilizada aí, que é a posição ortostática, ou também chamada ereta, ou posição em pé. O paciente, ele fica em pé com os pés um pouco afastados um do outro, e com os membros superiores estendidos naturalmente junto ao corpo. Então, isso significa que o peso, ele fica distribuído equitativamente nos membros inferiores, tá? Essa posição, ela é muito utilizada quando o paciente, ele vai receber vacina. Então, no posto, geralmente, a gente deixa o paciente em pé. Mas quando ele é um paciente mais idoso, ou então é uma criança que fica no colo da mãe, a gente usa a posição sentada, ok? Essa posição ortostática, ela é muito indicada para exame também neurológico, ou exame ortopédico. Posição jackniff ou canivete, ou depágio também chamada. Essa posição, o paciente, ele se encontra em decúpto ventral, com o tórax sobre a mesa, levemente inclinado no sentido oposto das pernas. E os braços, eles ficam estendidos e apoiados em talas. Eleva-se o quadril e abaixa a cabeça e o corpo. Então, cabeça, tórax e pés, eles precisam de suportes adicionais nessa posição, justamente para evitar as complicações aí que podem ocorrer no pós-operatório. Ela é muito indicada em exames ou cirurgias anais, tá? Que é onde precisa localizar a região do reto. Pessoal, aqui a gente termina a nossa aula, tá bom? Nós falamos aí dos principais tipos de posição utilizados na enfermagem e em exames médicos, tá? Isso é muito importante aí para a gente conseguir preparar o paciente para qualquer tipo de exame ou coleta de sangue também, tá bom? E aí, a gente fica por aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Um bom final de semana a todos. Tchau.